Olá, esse é o Resgate, é o programa do Outras Palavras que discute a reconstrução do Brasil em novas bases. Embora não sejam favas contadas, se tornou mais possível do que nunca antes nos últimos quatro anos a vitória sobre a ameaça fascista. O Resgate discute, porém, que isso não pode significar a volta ao velho normal. O velho normal é o que nos trouxe ao fundo do poço, o velho normal são as quatro décadas de hegemonia do projeto neoliberal e a inserção do Brasil subordinada e periférica num sistema capitalista que já está em crise, mais profunda ainda, são os 500 e poucos anos de colonização. A gente vai discutindo ao longo desse projeto, que tem o apoio da Fundação Rosa Luxemburgo e que começou já desde o ano passado, aspectos, elementos para um novo programa de reconstrução do país de forma diferente. E nós temos a satisfação muito grande de conversar com três pessoas ligadas à luta pelo transporte público, pelo direito à cidade e, particularmente, pela tarifa zero. Nós temos a Letícia Birchal, que é cientista política de Belo Horizonte, é uma das integrantes do movimento tarifa zero em BH e também faz parte da rede Nossa BH. Temos o Daniel Santini, que é jornalista, autor do livro Passe Livre, as possibilidades da tarifa zero contra a distopia da uberização e é também ativista da luta pelo transporte público pela tarifa zero. E, por fim, nós temos o André Veloso, que é economista, autor também de um livro sobre o mesmo tema, O Ônibus, a Cidade e a Luta e também ativista pela tarifa zero e participante do movimento nossa BH. Outras palavras e o resgate têm discutido já a terceira sessão em que nós discutimos temas relacionados a 2013, as lutas que sacudiram o Brasil em 2013. Ouvimos o Rodrigo Nunes, filósofo, hoje no Rio de Janeiro, ouvimos o André, o Roberto Andrés, que certamente vocês três conhecem, que é arquiteto, também acaba de lançar um livro muito importante sobre 2013. Essa luta nos importa muito, porque na eventual, na hipótese de uma eventual vitória do Lula, de uma vitória democrática agora em outubro, os avanços terão que vir a partir de pressões sociais, de lutas sociais. É interessantíssimo saber que a luta pela tarifa zero está de volta. E é sobre isso que vamos falar com a Letícia, com o Daniel e com o André. Os três são articuladores de um encontro que vai debater esse tema, agora do dia 20 ao dia 23 de julho, em Belo Horizonte e na cidade de Caetés, que é da Grande BH. Eu começaria pedindo para vocês que contasse um pouco desse encontro, da importância dele nesse momento, faltando três meses para a possível eleição que pode virar a primeira página do bolsonarismo. Você fala, André? Eu acho assim, primeiro, é muita coisa que é um tema muito grande, um tema complexo, a questão do ônibus e do transporte coletivo de uma maneira geral. O movimento da tarifa zero, do qual eu e a Letícia fazemos parte, a gente nunca deixou de estar, assim, de debater o tema, de trazer o tema para a esfera pública, e nós somos um movimento que surgiu justamente de 2013. Então, assim, eu acho que o ponto é que o tema está se tornando cada vez mais urgente, porque as cidades brasileiras, o colapso das cidades brasileiras está se acelerando, né? Então, a gente, acho que a gente quis trazer um... reorganizar uma atividade nossa, uma mobilização nossa, a partir de uma rede que já foi formada em 2019, no primeiro seminário, né, Daniel? Eu acho que isso é importante dizer, assim. Foi por iniciativa da Fundação Rosa Luxemburgo e do Instituto de Defesa do Consumidor, que a gente teve esse primeiro encontro em Niterói, em 2019. Eu acho que esse encontro, ele foi capaz de formar umas bases que possibilitaram a retomada de uma articulação que hoje a gente está tentando colocar mais na ordem do dia, assim. Então, hoje não é mais em questão de fazer uma rede que não existe, sim de dar densidade para essa rede, dar possibilidade dela, enfim, dela se tornar ela... dela conseguir propor mudanças e tudo mais. Você está no mundo. Não te ouvimos, Antônio. Antes da gente, agora, né, antes da gente entrar no debate sobre a oportunidade dessas lutas e essa rede que está rearticulada, eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente da programação desse encontro, como acompanhar, quais são os participantes, se é possível ainda participar, se é possível acompanhar pela internet. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui na gravação é bom dia. Então, sobre a nossa programação, a gente, vocês podem ver no link aqui embaixo na tela, no site do IDEC, barra direita ao transporte, barra programação, aí vocês já podem encontrar tanto o botãozinho para fazer a inscrição pelo formulário, as inscrições estão abertas, e também é ver um pouco da nossa... do que está planejado na nossa programação. O evento é do dia 20 a 23 de julho, né, como já foi dito, começando na quarta-feira, dia 20, mas no finzinho da tarde, com a nossa mesa de abertura. A gente... Nosso evento está sendo organizado por algumas instituições, grupos de pesquisa, movimentos sociais que se juntaram, né, nessa organização, e, então, na nossa mesa de abertura, a gente tem alguns representantes dessas organizações, com também, né, com a participação do diretor da Fundação Rosa Luxemburgo e a subcoordenadora do Lab Urb da UFMG, que está recebendo a gente lá na Escola de Arquitetura, para dar as boas-vindas, com participação por vídeo de duas pessoas muito especiais, o Guilherme Boulos e o Paulo Paim, e seguindo por uma mesa de abertura de atores e atrizes que estão na luta aí pela mobilidade urbana mais democrática, racialmente inclusiva, né, sensível ao gênero, e também na luta aí pela construção do transporte público como direito social pela gratuidade na tarifa zero. No dia 21, a gente está com programação cheia de de manhã até de noite, com muita gente, muita gente aí do Brasil inteiro, também participantes da Alemanha e pesquisadores que estão vindo diretamente da Bélgica para compor nossas discussões. E a gente passa para a sexta-feira, dia 22, em Caeté, que é onde a gente vai ter uma visita de campo. Caeté, que é uma cidade aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, que implementou tarifa zero recentemente, tendo, junto com a proposta da gratuidade no transporte público, uma ampliação das suas linhas de ônibus, uma ampliação do quadro de horários. Então, é uma proposta que, a partir da tarifa zero, também caminha para uma melhoria da qualidade do sistema, que são duas coisas que andam juntas, né, quando a gente está falando de transporte como direito. E lá em Caeté, a gente vai ter uma mesa de debates de experiências de tarifa zero em vários municípios. A gente tem um encontro de prefeituras nessa tarde de sexta, vindo gente aqui da região metropolitana também, mas também os representantes de Maricá, do Rio de Janeiro, de Garopaba, de Santa Catarina, e o prefeito de Templin, na Alemanha, que são esse encontro aqui mais diverso de cidades e de locais aí que estão se aventurando na tarifa zero. E, no dia 23, a gente volta para a escola de arquitetura para uma mesa final, que é sobre o controle popular do transporte. A gente vai trazer questões relacionadas às assimetrias de poder na gestão do transporte, como que a gente pode superá-las, e pensar numa gestão democrática do transporte público. Encerrando o dia com uma plenária para ser esse momento de articulação das potências, de todo o encontro de pessoas, de perspectivas, de grupos sociais que vão se cruzar nesse nosso encontro. A gente tem a ideia que essa plenária pode trazer forças para a continuidade dos laços que a gente vai tecendo a partir desse encontro. Obrigado, Letícia. Antes da gente entrar em vários aspectos que a programação vai tratar, é superimportante a Letícia ter dito que as inscrições estão abertas ainda, mas eu queria que vocês situassem, como vocês veem, digamos assim, a necessidade política e até ética da luta pela tarifa zero, da luta por um transporte mais democrático. A gente vê em São Paulo, por exemplo, onde um trabalhador que ganha salário mínimo gasta quase 20% do seu salário para ir e voltar do trabalho, fora as necessidades que ele tem de lazer, de cultura, etc. Ou seja, as cidades são cada vez maiores. O acesso às cidades é difícil, é caro, a inflação está tornando mais difícil e mais proibitivo. Isso, nesse cenário, num certo sentido também, é uma luta que interessa a um leque vasto de setores sociais, em especial aquilo que a gente chama de precariado. E nós estamos numa situação em que, de 2013 para cá, a gente teve talvez uma desarticulação dos movimentos sociais. e em meio a um enorme monte de retrocessos políticos. Qual que é, dada a possibilidade da gente, talvez, virar essa página, qual que é a oportunidade que tem a luta pela tarifa zero hoje, gente? Antônio, você pegou algumas questões chaves aí, acho que é uma conexão muito importante de fazer. O transporte está colapsando no Brasil, o transporte público. Ou o transporte público e o privado também, a gente pode falar que os nossos sistemas de mobilidade estão colapsando. O André mencionou isso no começo, eu acho que é muito oportuno o momento para a gente estar discutindo como a coisa toda se organiza, justamente porque as cidades não estão funcionando. isso em múltiplos aspectos, não só as circulações das cidades estão travadas, como a gente está em uma sociedade doente. Qualquer um que tenha crianças pequenas em grandes centros urbanos, no inverno, pelo menos, estou falando aqui de São Paulo, sabe a dimensão do impacto na saúde para a gente estar respirando um ar tão nojento. e isso tem conexão direta com a maneira como a coisa está organizada. Então, você tem aí subsídios, incentivos diretos e indiretos para a mobilidade privada individual e você tem o transporte público relegado ao segundo plano. Acho que essa é uma questão chave, uma questão importantíssima para a gente pensar. Dentro disso, pensar em tarifa zero é algo muito concreto, é voltar a colocar o transporte como direito. E aí é uma oposição que a gente faz que tem a ver com o título do seminário em si, transporte como direito. Isso vai contra a ideia de transporte como serviço. Acho que é importante pontuar isso num contexto em que no exterior você fala em mobility as a service, é o termo que ficou comum para designar essas modalidades tipo Uber. A gente está num caminho contrário, de tentar pensar em maneiras de financiar e organizar redes de transporte coletivo que sejam verdadeiramente livres e abertas. Ah, Daniel, mas isso é um delírio, isso não dá para fazer no Brasil, não tem cabimento. Não, a gente tem hoje no Brasil muitas e muitas cidades, no seminário a gente vai visitar uma delas, que é Caeté, mas a gente tem muitas e muitas cidades com experiência de passe livre. Só com o que a gente mapeou aqui no esforço coletivo, a gente tem quase 50 cidades, quase 50 municípios, com experiência de passe livre, incluindo municípios com população significativa. Calcaia, hoje, em Fortaleza, na região metropolitana de Fortaleza, é uma das principais cidades, tem cerca de 370 mil habitantes, não é pouca coisa. Maricá, que até Calcaia implementar o sistema, era a principal, tem 167 mil habitantes, e Paranaguá, no Paraná, tem 154 mil habitantes, Maricá no Rio de Janeiro. Então, são experiências que a gente precisa conectar, considerar. Hoje, a gente estima que tenham mais de 2 milhões de pessoas beneficiadas por tarifa zero, e colocar esse tema em discussão, de novo, agora, é chave. Esse seminário, assim como o que aconteceu em 2019, a ideia é reunir atores de diferentes campos políticos, diferentes áreas de atuação. Então, a gente tem aí movimentos sociais, vai ter a participação do Tarifa Zero BH, do Movimento Passe Livre, de outras forças políticas de atuação bastante direta na sociedade, e vai ter também acadêmicos, o encontro é dentro da Escola de Arquitetura, da UFMG, isso é interessantíssimo de colocar, um espaço de reflexão de política pública, um espaço que tem que ser usado para se pensar a cidade, e, junto a isso, gestores, a gente está convidando aí parlamentares, gente que tenha a possibilidade de propor e colocar propostas concretas. A semana passada, aconteceu aí um debate importantíssimo, promovido pelo mandato da deputada Luísa Erundina, sobre formas de se regulamentar o artigo 6º da Constituição. Desde 2015, o artigo 6º tem uma nova redação, em que o transporte também é colocado como um direito social. Eu acho que o esforço que a gente está fazendo vai nessa direção. E tentar reunir subsídios, construir políticas públicas, isso de maneira muito democrática e aberta, ouvindo e dando espaço para, inclusive, divergências. A gente não quer só um consenso, a gente tem muitos pontos aí que a gente precisa aprofundar. E, como o André colocou, no primeiro encontro, a gente conseguiu construir aí uma rede, uma articulação que segue ativa, com muitas trocas, com um espaço muito concreto para pensar e construir. A gente tem a possibilidade agora de dar mais um passo, que é pensar em formulações concretas. Isso como um plano de governo, como um subsídios para os próximos governos que a gente vai ter, eu acho que é fundamental, nas mais diferentes esferas. Antônio, eu sei que aqui, no programa em si, a gente pensa muito numa perspectiva federal. Mas acho que esse debate é chave também para governos estaduais, para prefeituras, para câmaras de vereadores. Aconteceu uma coisa muito legal algumas semanas atrás, que a notícia do seminário chegou no Sul. Então, de repente, a gente tinha participantes de Garupaba, de Paranaguá, que eu mencionei, de Florianópolis, gente mencionando, vereadores aí, secretários de administrações municipais, mencionando interesse em acompanhar, em participar, em estar envolvido de alguma maneira no debate. A gente entende isso como algo muito positivo, porque existe um interesse aí em se pensar em soluções. Eu acho que, nessa perspectiva de colapso do modelo de financiamento que eu mencionei agora, que é baseado na catraca, ela não se sustenta. É um ciclo negativo que ele é muito forte e intensificado nesse momento, que é, você reduz o número de passageiros, aumenta o preço da passagem para compensar. A receita depende da catraca. Então, você precisa ter esse ciclo constante. Quando você aumenta o preço, você reduz ainda mais o número de passageiros. Você vai precisar aumentar de novo. Isso é o que explica São Paulo ter, assim, a frota encolheu. O número de passageiros transportados encolheu. Se você olhar os números, não só por causa da Covid, olhar um gráfico numa perspectiva histórica de 10 anos, você vai ver que, assim, a redução é brutal. Lógico que a Covid intensificou esse processo, mas a gente está caminhando para um colapso muito concreto das redes de transporte público. Em São Paulo, e aí eu já passo a palavra, mas só mencionar isso também, a gente teve recentemente greves, protestos, fechamento de terminal de ônibus, tudo em função de divergências sobre o pagamento de motoristas e cobradores. O sistema não está mais se sustentando, a coisa não está mais fechando. Meus colegas de Belo Horizonte podem falar um pouco da situação na capital mineira também, uma situação, assim, onde você deixa de ter o atendimento básico de algumas áreas em função do sistema não se sustentar mais. Então, a crítica que às vezes quem defende tarifa zero sofre de que é uma coisa de poeta, uma coisa utópica, tudo, eu digo que, na verdade, é utópico, sim, a gente está imaginando, está usando o sonhar, mas é muito concreto. Na verdade, quem está fora da realidade é quem acha que ainda dá para sustentar sistemas de transporte coletivo e públicos a partir da cobrança das tarifas. E um último ponto que acho que a Letícia mencionou rapidamente, mas ter redes de transporte com qualidade, depende da gente alterar esse modelo. Se a gente trabalhar só com receitas apertadas, receitas de orçamento baseadas no pagamento da passagem, a pressão vai ser sempre para o ônibus estar super lotado, porque você tem aí uma relação direta, eu vou querer mais passageiros com o mínimo de custo possível, então eu vou girar um ônibus sempre lotado, e você vai ter aí uma pressão para os serviços estarem sempre também operando no limite, ônibus velhos, frotas funcionando mal, horários não cumpridos, enfim, só para dar um pouco do quadro geral. Gente, eu acho que essas informações que você deu nos remetem para o cenário, para tentar entender o cenário em que se dá nas prefeituras, que são quem rege o transporte público hoje, essa luta, essa disputa sobre que forma vai assumir esse transporte público. Você falou que tem 2 milhões, Daniel, de pessoas que já vivem em cidades onde existe tarifa zero. Felizmente, tem ainda 208 milhões de pessoas que vivem em cidades onde, como você falou, o transporte é cada vez pior e é cada vez mais proibitivo, ou seja, o direito à cidade é cada vez mais negado. Que estratégias podem facilitar esse esforço para outro modelo em que o transporte seja um direito, seja desmercantilizado e seja, portanto, bancado por outras formas de redistribuição da riqueza que não seja o pagamento individual? E como as grandes corporações de transporte urbano em São Paulo elas são tão ricas que já compram até empresa de avião? Como evitar que elas continuem? Como se dá? Vocês têm, parece que o Tarifa Zero, o MPH, tem feito estudos muito interessantes que eu queria compartilhar um pouco aqui com os leitores sobre como a pressão política das grandes corporações de ônibus atrapalha, bloqueia, na verdade, a melhora do sistema de transporte e que medidas? Claro, o Tarifa Zero é um objetivo, mas como ir obtendo o que o Daniel colocou, que são formas de subsídio, mesmo que não sejam integrais, mas sejam formas de repartir o custo do transporte com o conjunto da sociedade. Pois é, a pergunta é bastante complexa, mas eu acho que é importante situar um pouco a formação histórica do cenário que a gente está. Essas empresas de ônibus que você mencionou, as grandes, primeiro que as grandes empresas de ônibus é um fenômeno brasileiro, uma coisa que pelo menos no século XX não aconteceu em outras grandes cidades latino-americanas, mesmo que todo mundo na América Latina tenha passado por grandes processos de urbanização. E essas empresas, eu vou dar, aviação cometa, por exemplo, que nem é uma empresa de ônibus urbano, ela se formou porque os empresários começaram, eles não eram empresários de ônibus, eles começaram a fazer um empreendimento imobiliário no Jabaquara na década de 30 e eles viram que não tinha ônibus para lá, não tinha transporte para lá, abriram uma linha de ônibus e a linha de ônibus deu muito mais lucro do que o empreendimento imobiliário e virou a aviação cometa. Então, esses empresários que surgem, os pioneiros surgem na década de 30, 40, 50, eles se fazem totalmente a partir do processo caótico de urbanização brasileira, que traz milhões e milhões de pessoas para morar nas periferias urbanas e quem viabiliza que eles morem justamente nas periferias e não disputem o espaço do centro da cidade são os empresários de ônibus e eles começam a ganhar dinheiro com as linhas para os bairros distantes e com a urbanização que vai se fazendo entre o bairro distante e o centro da cidade. Então, esses caras, eles se formam e passam isso para os filhos que são, vamos chamar de segunda geração, então, aí na década de 70, 80, principalmente 80, 90, pegando o transporte, eles se formam num contexto em que não tinha discussão de queda de demanda, ninguém imaginava que a demanda ia cair e ninguém imaginava que eles iam perder dinheiro, eles tinham um veio de exploração de mina de ouro que eles tinham chegado primeiro e a partir de ter chegado primeiro conseguiram fazer um monopólio geográfico urbano, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, então, você tem o nome das famílias aí, Barata, Gontijo, Ruas, em São Paulo, etc., e, então, assim, eu acho que isso é importante dizer, são sujeitos e famílias que se consolidaram no transporte há anos, há décadas, e que olham para o transporte como sua propriedade, então, esse é o primeiro ponto. E aí, o formato que o ônibus se consolidou, a dinâmica urbana em que o ônibus se consolidou, ela não existe mais, a urbanização brasileira não é acelerada dessa maneira, as periferias não se formam da mesma maneira que elas se formavam no século XX, mesmo bairros distantes se formarem agora, eles não vão dar, os passageiros não vão conseguir, a partir de uma linha de ônibus, dar lucro para o empresário, isso não é mais a dinâmica, então, esse é o primeiro ponto. A gente não sobrevive mais, houve um momento em que a urbanização brasileira tolerou a existência dos grandes empresários como a forma das pessoas acessarem a cidade, mas hoje essa forma de empresa, ela justamente é absolutamente parasitária do que as cidades são hoje em dia, então, você vê os empresários fazendo lobby por aumento de passagem, retirando ônibus das ruas, cortando os custos em todas as maneiras que eles podem, porque eles se veem como proprietários de um sistema de produção de transporte de pessoas que vai desde a garagem até os funcionários, até a frota, a bilhetagem eletrônica, tudo é deles. Então, sem ainda discutir a questão de onde vai vir o dinheiro do financiamento, eu acho que é uma questão fundamental que a gente coloca no seminário e que vai ser debatida no seminário com exemplos, inclusive, surpreendentes da cidade do Rio de Janeiro, em que pese tudo o que acontece lá e o governo que tem lá, que é você tomar medidas concretas de combate ao poder econômico dos empresários. Isso significa acabar com as licitações de décadas, como elas são hoje, de 20, 30 anos. Isso está acontecendo no Rio agora, André? Isso? Isso, surpreendentemente, está acontecendo em algum grau no Rio de Janeiro, não é? A gente vai ter algum representante da Prefeitura do Rio para dizer isso, né? O Eduardo Paes, que está no terceiro mandato dele como prefeito, nos primeiros dois, se aliou completamente à FETransport, que é a Federação de Empresas de Ônibus do Rio de Janeiro, só que nesse mandato ele entendeu que ele tem que enfrentar elas. Então, ele fez uma coisa que a gente defende que seja feita em Belo Horizonte, que é, ele abriu licitação, ele encampou e abriu licitação do sistema BRT, que tinha sido concedido sem licitação como parte do sistema de ônibus de uma maneira geral no Rio de Janeiro, como aconteceu aqui em Belo Horizonte. Então, isso é uma coisa que ele fez. Outra coisa que ele está lutando para fazer, ou os técnicos estão lutando para fazer, é o controle público do sistema de bilhetagem eletrônica. Porque, né, onde você passa o cartão, onde você controla a tarifa, onde você controla a arrecadação tarifária e onde você tem os dados do sistema. Se isso está na mão dos empresários, é, assim, é muito difícil você ter o controle da receita e o controle, enfim, da venda de cartões, de uma fonte de receita e de dados do sistema que é fundamental para a operação dele no dia a dia. André, só te interrompendo um pouquinho, eu acho que é importante a gente traçar um panorama de, você está falando do caso muito importante do Rio, mas de como funciona isso no Brasil. Digamos, eu tenho a impressão que nós temos três sistemas. o sistema da tarifa zero, que é minoritário, infelizmente, o sistema da cobrança livre, digamos assim, a única relação é o preço da passagem entre a empresa que oferece e o passageiro que paga e alguns sistemas administrados parcialmente pela prefeitura, que é o caso aqui de São Paulo, por exemplo, onde parte da tarifa vem do orçamento público. Como que se divide isso no Brasil? São Paulo é uma exceção, do Rio de Janeiro está virando uma exceção também, no Brasil todo o sistema é majoritariamente relação direta entre o passageiro e o dono da empresa mediado pela passagem. Como é que funciona para a gente começar a discutir caminhos para a mudança? Então, São Paulo é uma exceção grande, mas é uma exceção. Em geral, os sistemas não têm subsídio. O preço que o passageiro paga, ainda que possa haver essa separação desde 2012 na Lei Federal de Mobilidade Urbana, a tarifa pública que o passageiro paga geralmente é igual à tarifa de custo, à tarifa de remuneração, que é a tarifa por passageiro que a empresa recebe. São Paulo é uma exceção. O Rio de Janeiro está abrindo espaço para ser uma exceção, mas o ponto aqui é justamente quem controla os fundos que financiam o transporte, quem faz a mediação entre o pagamento dos custos do transporte. Em geral, na grande maioria dos municípios, não existe mediação entre o que o passageiro paga e o que o empresário recebe. no sistema de tarifa zero não existe a participação do passageiro diretamente. O pagamento ou a operação é feita direta pela prefeitura, pelo poder público, que é uma exceção, ou ela paga diretamente pelos custos, pelo quilômetro rodado e não pelo passageiro transportado, isso é importante, essa é uma diferença importante, mas diretamente para as empresas de ônibus a partir de um serviço contratado anteriormente. e o que a gente defende é que as mudanças na forma de regulação, concessão e remuneração do transporte, elas têm que combater o poder econômico das empresas e passar o poder econômico e político para o poder público e para a população de uma maneira geral. Então, o dinheiro estar com a prefeitura e ele ser pago às empresas a partir do serviço prestado. pagar por quilômetro e não para o passageiro. Se você freta um ônibus de uma cidade para outra, sua turma de escola, se forem 50 pessoas ou se for uma pessoa, você vai pagar o mesmo tanto do cara que você fretou o ônibus, entendeu? Não tem desconto porque vai menos, gente. Então, a lógica é você paga o frete contratado e a partir e você só paga depois do serviço prestado para impedir que as empresas de ônibus façam o que elas fazem hoje e aqui em BH é mato, é absurdo isso, que é cortar a viagem noturna, cortar a viagem sábado depois das duas, cortar a viagem de periferia que são viagens que não dão lucro porque não tem passageiros suficientes para pagar. André, eu acho que é importante a gente aprofundar um pouquinho esse debate. Eu tenho impressão, vocês me corrijam se eu estiver errado, que essa exceção que existe em São Paulo, apesar de ter sido muito deformada, a gente deve ao Lúcio Gregori, que foi quem primeiro lutou pela municipalização do sistema aqui em São Paulo, ela não veio da maneira que ele desejava e ela foi depois muito deformada, mas eu tenho a impressão que o primeiro passo para conseguir não só a tarifa zero, mas para conseguir o sistema menos selvagem de transporte público é estabelecer essa ideia que a relação não pode ser direta entre a empresa e o passageiro, tem que haver um sistema de distribuição da riqueza social urbana em que a prefeitura intervém na tarifa e intervém inclusive na qualidade do sistema. Queria que você me falasse sobre isso. Agora, vou te fazer uma outra questão. Em São Paulo, apesar dessa exceção, a tarifa não é tão mais baixa do que na maior parte das cidades brasileiras e o serviço não é melhor. Nesses casos o que está havendo? Muito possivelmente o sistema é gerado pela prefeitura, mas a presença dos interesses do grande poder econômico inclusive das empresas é tão grande que acaba não revertendo para o passageiro. É isso? Como que funciona? Vai lá, André. Eu posso seguir depois. Estou falando sobre o poder das empresas. Por que mesmo com o subsídio a passagem é alta? É porque é isso. Eu entendo que as empresas eu entendo que o custo do transporte numa cidade como São Paulo é alto de fato e são fatos inescapáveis hoje em dia com a inflação, óleo diesel, etc. Mas a questão é que a empresa de ônibus hoje e cobrar tarifa hoje ainda tem vantagens em termos de poder político e liquidez. Então, não tem nenhum outro negócio na cidade em que você recebe boa parte dele com a participação, que é o vale do transporte, e que você tem uma liquidez, um recurso, um volume de dinheiro disponível tão grande todos os dias para você dispor. assim, entendeu? Então, os empresários ainda têm um poder político muito grande e eu acho que isso se reflete inclusive no preço da tarifa, inclusive na qualidade do transporte, porque eles não vão ceder as margens de lucro ou essas possibilidades de ganhar dinheiro, de ganhar poder territorial tão facilmente assim. Por isso, quando a gente fala de combater o poder econômico, a gente está falando também de tornar a operação do transporte mais pública e mais popular no sentido de ter menos um grande poder privado que disponha sobre essa circulação das pessoas. Mas é sobre a história do Lúcio e como que isso aconteceu, acho que o Daniel pode falar melhor. O maior prazer, André. Eu vou chamar atenção aqui, Antônio, para o nível de profundidade da conversa aqui, em termos técnicos, inclusive, o André fez uma apresentação agora que eu acho que ela é, ela dimensiona a qualidade e a profundidade com que a gente está conseguindo levar esse debate. Então, não é só falar de tarifa zero e ponto, a gente está olhando para múltiplas variáveis aí que influenciam no preço da passagem. Você mencionou o Lúcio, o Lúcio Gregory foi secretário de transportes de São Paulo, do município de São Paulo, no começo da década de 90, durante o governo da Luísa Erundina, que por si só foi um governo assim, marco várias, várias perspectivas. Luísa Erundina, primeira prefeita mulher aí do nosso período democrático, de uma grande cidade do tamanho de São Paulo. Ela assumiu num momento muito interessante e se propôs a fazer experiências e tentativas de democratizar radicalmente a cidade. Tarifa zero, a experiência da tarifa zero em São Paulo, ela está contada num livro que a Fundação co-editou chamado Tarifa zero a cidade sem catracas, um livro publicado conjuntamente com a autonomia literária. Esse livro é contada toda a história de como surgiu, qual a ideia, tem a ver com o que o André estava falando, então o Lúcio Gregory conta nesse livro que ele estava responsável, na verdade, por gerenciar os caminhões de lixo na época. E aí, a partir da experiência com os caminhões de lixo, onde o cálculo era feito não com a quantidade de lixo levado, mas com os quilômetros rodados, porque a quantidade de lixo rodada pouco importava, quando ele foi chamado para a secretária de transporte, ele começou a olhar e falou, não faz nenhum sentido você cobrar pela quantidade de passageiros transportados. Aí, há uma coisa que eu tinha mencionado antes, quando você faz esse índice de remuneração das empresas com base nos passageiros transportados, você vai incentivar sempre ônibus superlotados. E mais que isso, você vai considerar que um ônibus que vai com as pessoas sentadas, ou seja, todo mundo está viajando confortável, é um ônibus ineficiente. Foi o critério que o João Dória e o Bruno Covas, na época que fizeram uma reestruturação do sistema de ônibus em São Paulo, aí eu menciono os dois porque foi um governo em continuidade na gestão municipal, eles simplesmente cortaram as linhas ineficientes. Se a gente usa esse tipo de critério, o sistema não se sustenta, é um pouco do que a gente estava falando. Lúcio Gregory, na tentativa dele de implementar tarifas zonas em São Paulo durante a década de 90, que não foi para frente porque ele enfrentou uma campanha midiática muito forte contra e uma resistência inclusive no partido, no PT, na época que ele estava, aí teve algumas dificuldades em fazer a articulação política para conseguir a aprovação na Câmara dos Vereadores, ele não conseguiu isso, mas teve uma vitória muito importante que foi a municipalização do sistema. Então, você criou uma uniformidade e é fácil para as pessoas mais velhas, elas vão conseguir entender facilmente. os ônibus passaram a ter identidade de cor em São Paulo, por exemplo, uma padronização. Até então, não tinha. Você começou a ter os ônibus vermelhos para a Zona Leste, verdes para a Zona Oeste, azuis para a Zona Sul, aliás, a Zona Leste era na Amarela. Antônio, me ajuda. A memória não está ajudando muito, mas você começou a ter uma padronização e aí era uma amarela. Era uma cor para cada empresa, Daniel. Cada empresa botava o ônibus de acordo, como se não fosse um serviço público, fosse uma marca dela. E aí você muda outra chave também. A arrecadação, em vez de entrar para as empresas, ela entra para um caixa central do governo e aí os repasses se dão conforme o serviço é prestado. A experiência do Rio de Janeiro, que o André citou, ela é particularmente interessante, porque ela começa a desmontar essa estrutura, que ela dificulta monitoramente a fiscalização e ela concentra aí recursos na operação com um grupo só. Se eu desmonto isso, se eu tenho uma empresa que presta o serviço, uma empresa que faz a bilhetagem, ou seja, todo o sistema de controle, ele não está na empresa que tem o interesse em alterar os fluxos de pagamento e quantos passageiros efetivamente tinha, enfim, a gente está criando uma prestação de serviço mais saudável. se eu faço essa remuneração das empresas por quilômetro rodado e para a empresa vai ter muita diferença entre a quantidade de transportar 40 passageiros e transportar 70 em um ônibus, o custo dessa operação ainda não varia tanto. Então, se eu faço a partir da remuneração por quilômetro rodado e não mais com passageiro, eu começo a modificar radicalmente isso. Você perguntou, pô, São Paulo tem uma política de subsídio considerável. É verdade, a gente tem aí um subsídio acho que está em 3,6 bilhões por ano. É um valor considerável, mas há que se pensar que, poxa, mesmo assim a gente teria uma passagem alta. Se não houvesse esse subsídio, a gente teria uma passagem mais alta ainda. Tem outros exemplos aí muito concretos. Curitiba, hoje, pelo último levantamento que eu fiz, que foi em abril, eu acho, era a capital com a passagem mais alta do Brasil. A gente tem R$ 5,00 de cobrança. em São Paulo poderia estar com uma passagem tão cara quanto. A gente tem aí essa perspectiva. Se a gente conseguir alterar e criar outras formas de financiar e ampliar esse subsídio, a gente acaba invariavelmente melhorando o sistema. E aí tem várias formas, pode falar. eu queria entrar justamente nesse debate. Vai lá, vai lá. Porque a situação das prefeituras é uma situação difícil financeiramente e eu vejo que basta a gente, além disso, transferir os custos para uma parcela da população, aquela que tem mais recursos, que paga IPTU, também tem sido difícil, haja vista já desde o caso pioneiro da Luísa Erundina, que não conseguiu passar essa medida na Câmara Municipal. E eu vejo que no seminário de vocês se discute também a participação do governo federal nessa questão que me parece muito apropriada e eu dou um exemplo para vocês. A saúde também é uma ação municipal, é realizada pelas prefeituras, mas é financiada essencialmente por repasses do governo federal. O SUS funciona assim, ele é municipal, mas os recursos vêm basicamente do governo federal. Vocês não acham que era o caso da gente começar a discutir uma política assim para que a gente consiga melhor qualidade do transporte, menor preço, sem obrigar as prefeituras a fazer uma reforma tributária inviável do ponto de vista político? Então, vamos lá. O que a gente sempre ouve, quando está falando sobre o tarifo zero, tem algumas coisas que a gente responde, que é o não existe almoço grátis. É uma fala que a gente tem que sempre reagir a ela, e aí a gente no tarifo zero começou, fez inclusive uma cartilha que chama existe ônibus grátis, tentando reagir exatamente essa questão e pensar como que a gente pode, de fato, fazer um problema dinheiro, vamos mostrar de onde sai o dinheiro. Acho que isso é um, inclusive, um dos objetivos do nosso encontro é poder nos debruçar nas possibilidades concretas de realização de tarifa zero. Essa cartilha está no nosso site também, que é tarifo zero bh.org.br, não, só .org. Vocês darem uma olhada. E aí, Antônio, eu acho que a gente tem, sim, uma questão de espera, né, de quem é, quem pode ser responsável, de onde sai o dinheiro, qual que é a nossa divisão tributária, a gente tem um problema que é a responsabilidade do transporte é municipal, mas a gente tem uma divisão tributária em que os municípios ficam com menos arrecadação, né, então, a gente precisa de pensar nisso, então, entendendo essa limitação. E tem uma outra questão ainda mais nos grandes centros urbanos, que é que resolver uma gratuidade no transporte só numa capital de uma região metropolitana, por exemplo, só no núcleo da região metropolitana, só no município da região metropolitana, você não resolve um problema de fluxo que é metropolitano, né, então, aqui em Belo Horizonte a gente tem que lidar com o transporte metropolitano que é muito pior e muito mais caro com muito menos controle do que o municipal, se o municipal já é problemático metropolitano é muito pior e só resolver uma tarifa zero em Belo Horizonte você não resolve essa desigualdade urbana que você tem aí com essa expansão dos fluxos metropolitanos e uma ausência de gestão metropolitana, então, quando a gente vai pensar de onde vem o dinheiro e como que é a gestão a gente tem que pensar também no problema metropolitano e nesse tamanho o que a gente tem das experiências que vão vir no seminário inclusive são municípios que resolveram dentro do seu próprio orçamento conseguir financiar tarifa zero então são realidades bastante distintas porque algumas cidades vão ter royalties de petróleo de mineração que nos colocam também contradições da nossa matriz de onde a gente consegue o dinheiro da matriz energética da nossa dependência aqui em Minas da mineração e tudo mais mas o exercício que a gente fez nessa cartilha é pensar assim o que é o tamanho do orçamento que a gente tem em Belo Horizonte se a gente conseguiria com o que a gente já tem financiar tarifa zero em Belo Horizonte e no nosso exercício a gente conseguiu assim pensar em dinheiros que já existem no orçamento de BH para poder chegar no um bilhão que era o tanto que a gente precisava em 2020 agora a gente precisa de mais mas por outro lado a gente entende sim que o tamanho do problema requer uma solução nacional assim eu acho que isso é importante ser dito porque a gente pode criar soluções municipais que só dependem que são que podem acabar gerando um custo muito alto para os municípios então o tamanho do problema requer uma solução nacional o SUS é um exemplo que a gente pensa a gente usa ele como paralelo tanto em termos de financiamento mas também da gestão pensando nessa gestão tripartítima gestão participativa do sistema e alguns princípios que a gente levanta para discutir esse financiamento são princípios redistributivos porque a gente pode pensar em vários graus de como conseguir esse dinheiro de forma que seja mais justa para as nossas cidades então é pensando na redistribuição de recursos das cidades para fomentar o transporte público e o transporte sustentável então a gente teria que pensar em formas por exemplo de de conseguir redistribuições de impacto ambiental então tanto pensando em empreendimentos de grandes impactos empreendimentos que geram muito trânsito que agregam muito carro a gente tem a questão por exemplo de aplicativos de transporte privado que se beneficiam da estrutura das cidades e dão nenhum retorno pouquíssimo retorno para as cidades não são taxados não pagam direitos trabalhistas se a gente usa a cidade lucram com a cidade e não dão retorno para essas cidades o vale-transporte repensar o modelo do vale-transporte de um jeito que também possa alcançar grandes corporações que tem pouca mão de obra porque hoje o vale-transporte é pago por empresas que tem muita mão de obra mas não necessariamente tem um lucro tão grande geram tanta riqueza geram tanto lucro e isso a gente pode também pensar de uma forma mais redistributiva e pensando basicamente que hoje quem paga pelo transporte é quem menos tem dinheiro e é quem menos gera impactos na cidade é claro que rodar pé de bicicleta gera menos impacto ainda mas em termos de mobilidade motorizada o ônibus é muito mais eficiente e usa muito menos espaço tem menos emissões de gás de efeito estufa por pessoa transportada do que o carro privado então hoje em dia se quem paga é o usuário é o eles né a gente está numa questão de impacto inverso né de quem de da questão da redistribuição de renda dentro dos centros urbanos tudo mais aproveitando Letícia realmente estou impressionado como o Daniel disse com a profundidade que a gente está conseguindo tratar esse tema mas nós estamos tratando aqui quem paga de onde virão os recursos para financiar a melhora do transporte público em direção a tarifa zero queria saber se no seminário vocês vão discutir também a outra ponta ou seja quem executa o André estava lembrando e falando para mim é uma novidade que em muitas outras cidades da América Latina não existe essa ultra concentração de empresas não sei como é que funciona ou como deveria funcionar será que um sistema de cooperativas será que um sistema estatal mesmo em que as próprias prefeituras gerissem o sistema será que cooperativas de trabalhadores e até como utilizar no sistema não sei se vocês refletem sobre isso também eu fico imaginando como integrar uma atividade como a dos motoristas de Uber num sistema público de transporte será que você não poderia pensar medidas em que as redes de ônibus e de metrô fizessem a ligação de terminal para terminal e os Ubers não como são hoje mas ligados à política pública e contratados pela prefeitura fizessem a distribuição do terminal para cada bairro enfim que reflexão vocês pretendem fazer não mais sobre quem paga mas sobre quem executa quem transporta os passageiros sensacional Antônio a pergunta porque tem muito a ver com o que a gente está propondo aqui de pensar e repensar maneiras de organizar o sistema eu acho que uma chave aí para pensar na execução é um pouco do que o André colocou e eu tinha colocado antes de picar em vez da gente ter tudo concentrado e tudo padronizado estandardizado a gente separa as operações separa bilhetagem separa por que que a empresa que está oferecendo o serviço ela precisa ter as garagens porque se eu condicionar que só as empresas oferecem serviço precisam ter garagens em determinados terrenos em determinadas regiões eu fizer das garagens uma única alternativa eu vou ter sempre as mesmas empresas ganhando as licitações então não vamos separar e aí a gente trabalha com diferentes prestadores oferecendo diferentes serviços para complementar uma rede gerenciada pelo poder público acho que essa é uma chave também quem determina onde os ônibus vão estar onde eles vão passar em quais horários é o poder público e isso a gente defende deve ser feito a partir de uma participação democrática muito intensa tem um exemplo histórico clássico que é o de Bolonha no século passado é engraçado falar assim mas a experiência ficou conhecida como Red Bolonha uma administração municipal na década de 70 muito progressista que conseguiu instituir políticas públicas muito interessantes a partir de conselhos populares que discutiam cada aspecto da administração municipal a história dos centros históricos preservados na Itália ela tem relação com essa experiência então é a primeira vez que você coloca aí a possibilidade de ter restrição de automóveis circulando em centros históricos na Itália isso foi chave para a preservação do patrimônio histórico que ele era muito importante para a humanidade e que estava sendo degradado com muita velocidade em função da circulação de carros acho que essa é uma chave pensar em conselhos democráticos participativos em instâncias onde trabalhadores também tenham voz para participar para dar retorno sobre como a coisa toda se organiza sobre essa outra perspectiva a questão do Uber Antônio acho que é chave falar e me entusiasmei em responder essa pergunta justamente por ter acabado de passar por uma experiência interessantíssima foi um seminário sobre cooperativismo de plataforma realizado aí pelo DigiLabor que é o laboratório de tecnologias e comunicação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos é uma iniciativa tocada pelo professor Rafael Groma onde se discutiu muito alternativas aos sistemas tipo Uber a essa lógica a gente fala Uber mas a lógica não é a única empresa é iFood tem outras empresas de entrega de alimentos transporte pessoas prestação de serviço baseadas no que a gente chama de capitalismo de plataforma então você tem algumas tecnologias que favorecem ou facilitam a prestação de serviço onde você tem empreendedores trabalhadores que são gerenciados por meio de aplicativos eu estou botando aspas nas duas palavras porque na verdade não é isso o que a gente tem são trabalhadores ultra precarizados que estão trabalhando em condições absolutamente inaceitáveis que deveriam ser inaceitáveis e que são gerenciados por empresas que coordenam estruturam pode ser a partir de fórmulas matemáticas de algoritmos mas que colocam decisões muito concretas gamificação por exemplo o incentivo para motoqueiros entregarem comida correndo e a partir daí serem premiados isso tudo tem relação com o aumento de ocorrências de trânsito eu ia falar acidentes a gente evita falar em acidentes porque justamente comportamentos de risco como excesso de velocidade não são acidentais as decorrências disso elas são fatalidades de usar desastre porque aí associa o automóvel justamente ao desastre a gente tem o excesso de velocidade incentivado dessa maneira é um desastre eu estou de acordo Antônio são ocorrências de trânsito que estão diretamente relacionadas às políticas das empresas como alternativa a isso e é muito legal essa ideia do cooperativismo de plataforma sugiro como aprofundamento para quem tiver interesse buscar um pouco um livro que chama cooperativismo de plataforma do Trevor Schultz é uma proposta que chega num momento muito adequado ao mesmo tempo que a gente faz a crítica à uberização tem uma visão propositiva onde aí é defendida a ideia da organização cooperativa de trabalhadores que podem sim usar plataformas podem sim usar tecnologia em benefício de melhorar atendimento melhorar a eficiência e isso tem uma perspectiva ecológica inclusive se ninguém mais tiver carro e a gente tiver só sistemas de prestação de serviço sob demanda isso não necessariamente é ruim mas eu preciso aí ter como parâmetro para estruturar isso regulamentação do estado essa é uma chave e os sistemas tipo uber só funcionam porque existe um vácuo de legislação de proteção de regulação mínima e eu preciso ter aí também a possibilidade de ter os benefícios revertidos para os trabalhadores e trabalhadoras a gente garante condições mínimas não é razoável pensar que pedir um hambúrguer gorduroso por 10, 15 reais pode chegar em minutos na minha casa é uma coisa que vai fazer bem para o mundo não vai eu estou sucateando tudo estou criando um sistema fortalecendo um sistema de alimentação industrial produzido em série sem nenhuma preocupação com a qualidade entregado por um entregue por um prestador de serviço subremunerado entendeu a gente precisa ver essas relações a gente precisa pensar sobre elas eu faço essa conexão com o debate que a gente está tendo é a mesma coisa a gente precisa ter aí a mobilidade entendida como um direito não meramente como um serviço estou falando de um direito humano fundamental e aí eu conecto esse debate também com o debate sobre migração por exemplo a gente ter o direito a transitar a gente ter o direito a chegar nos lugares é uma coisa muito importante sem direito a mobilidade o direito a saúde o direito a educação não se concretiza não adianta eu ter um sistema único de saúde composto de atendimento de qualidade espalhados se a população não consegue chegar nele não adianta eu ter escolas públicas se os alunos não conseguem chegar nas escolas entendeu essa é a chave do que a gente está discutindo a gente vive um momento que ele é um pouco decisivo para todo esse debate onde a gente tem as cidades cada vez mais segregadas a gente tem aí distorções urbanas como condomínios fechados de luxo que procuram concentrar tudo e são muito pouco saudáveis se eu não convivo com o diferente se eu convivo só com as mesmas pessoas da mesma cor que eu sou do mesmo jeito com a mesma formação com a mesma origem com a mesma situação social eu não vou ser capaz de identificar diferenças e dialogar e a partir daí eu vou concretizando certezas que podem muito facilmente acabar distorcidas num discurso de ódio é um pouco o fenômeno que a gente está vendo dá para conectar toda essa conversa sobre segregação espacial e cidades com racismo mas aí eu paro de fazer as conexões que eu estou indo muito longe por favor volta a gente para a mobilidade gente eu acho que também não adianta a gente querer tratar em detalhe de cada tema porque senão ninguém mais vai o objetivo é atrair as pessoas para participarem do seminário onde esses temas vão ser discutidos ao longo de três dias por pessoas que são ativistas são pensadores sobre isso eu queria já encaminhando para o final da nossa conversa me parece muito interessante o que vocês falaram no início sobre os sinais de ressurgimento de um movimento pela pelo transporte público pela tarifa zero pelo passe livre como foi chamado aqui em São Paulo a gente está discutindo perspectivas para o Brasil depois da possível vitória sobre o fascismo eu tenho a impressão que esses movimentos que lutam pelo comum que num certo sentido nos veem a todos como parte de um precariado de uma nova classe social que é muito diferente das classes que lutavam contra o capitalismo nos séculos passados esses movimentos são muito portadores de futuro e não é por acaso que há nove anos em 2013 pequenos coletivos em quase todas as cidades brasileiras conseguiram fazer a maior mobilização pelo menos desde o período da ditadura porém esses movimentos logo em seguida isso nós discutimos inclusive com o Roberto eles que tiveram grande protagonismo eles desapareceram da cena política não só os movimentos Tarifa Zero Passe Livre mas aquele conjunto de movimentos de coletivos muitas vezes que lutavam em São Paulo tínhamos muito certamente em BH eu estive em Porto Alegre e conheci uma constelação de movimentos que lutavam pelo direito à cidade certamente isso é reflexo dos tempos sombrios que a gente passou a viver em seguida eu queria que vocês contassem um pouco como vocês veem um de vocês eu não lembro quem estava falando que o seminário está despertando atenção de muitas pessoas grupos inclusive de pessoas ligadas às instituições mas o interesse maior é entender como ressurge se é que ressurge esse movimento pela cidade em especial pela Tarifa Zero então vamos tentar pensar um pouquinho sobre isso porque acho que você coloca se ressurge se é que ressurge acho que a gente tem essa interrogação para carregar com a gente assim porque em 2013 teve esse momento de forte confluência de movimentos do direito à cidade a gente estava num contexto de várias cidades com suas experiências com coletivos questionando a desigualdade urbana a segregação os impactos da Copa as prioridades do governo em torno das próprias intervenções que estavam sendo feitas nas cidades pela Copa foram feitas muitas intervenções de mobilidade que foram questionadas se elas realmente estavam priorizando as áreas da cidade que mais precisavam os modos de transporte mais necessários se elas estavam revertendo essa lógica ou não enfim e foi um momento de grande confluência de movimentos que estavam ali pensando as cidades e agindo sobre as cidades e 2013 teve essa explosão teve várias continuidades também negativas e outras tantas que foram positivas que a gente teve a própria constitucionalização do transporte como direito social como um dos seus resultados redução de tarifa em diversas centenas de cidades como resultado de 2013 e o Botfeg que teve um grande debate sobre isso com o Roberto que está muito afiado aí nessa nessa conversa e a gente foi vendo esse refluxo de movimentos mas a gente sendo o tarifo zero de BH que surgiu em 2013 e atua desde então a gente não tinha uma experiência municipal da discussão do transporte público e a gratuidade de consolidada antes de 2013 a gente fala assim é refluxo de uma conjuntura né que que faz com que o debate municipalista ou dessa experiência do direito da cidade percam tanto de força na centralidade dos debates que estão sendo colocados a partir de retrocessos democráticos do golpe da PEC do teto da eleição do Bolsonaro né de uma de uma onda fascistizante da da nossa sociedade assim mas que também é como reação a gente tem articulações nacionais mas as reações também demandam articulações locais e cotidianas né porque justamente o combate a essas formas de violência que estão postas na na nossa sociedade que estão nesse refluxo demandam essa articulação local e demandam uma mobilização cotidiana das formas de vida em que a mobilidade é um ponto central né a mobilidade está falando no final das contas sobre como as pessoas podem ou não podem sair de casa como as pessoas podem ou não podem acessar recursos na cidade elas podem ou não podem viver suas vidas com qualidade então quando a gente está falando de democratização das cidades a gente está falando sobre a democratização da vida cotidiana e sobre como que a gente pode fazer uma inversão da vivência excludente e violenta que as cidades têm então tudo isso para falar assim né que a gente tem um refluxo tem rearticulação tem articulação mas de alguma forma de outros movimentos pelo direito da cidade continuaram a sua atuação numa esfera localizada desde 2013 e a gente vai reencontrando formas de potencializar uma rearticulação dessas experiências que ganhou uma uma escala mais localizada e agora nessa construção de uma agenda de redemocratização a gente consegue tecer esses laços de forma nacional novamente e esse encontro que começou em 2019 ali então já é né na onda do bolsonarismo dado a gente conseguir é começar a buscar caminhos contra o bolsonarismo né a gente tem em 2019 esse encontro que foi super potente que colocou várias pessoas que até já se conheciam antes né que já estiveram em lugares juntos antes é pra buscar um caminho comum e a gente agora em 2022 fazendo esse encontro essa segunda edição do encontro é a gente consegue a gente pretende conseguir avançar nesse fortalecimento não que as experiências não estivessem existindo né mas que a gente precisa de voltar a construir esse essa articulação entre local nacional global aí que o encontro busca né conseguir avançar acho que é isso eu faço uma última pergunta pra vocês e sugiro que vocês ao responderem já se se despeçam foi muito bom ter vocês aqui mas vocês a partir disso que a Letícia tá falando mesmo como é que as pessoas que estão nos ouvindo se interessam por essas lutas por outras lutas urbanas além de possivelmente ir pra BH ou acompanhar pela internet no dia nos dias 20 a 23 agora como é que como é que elas podem enxergar essa rede como é que elas podem se sentir presentes como é que elas podem demandar de participar desse movimento tanto pela tarifa zero quanto pelo direito ao transporte ao transporte público quanto por outras questões urbanas como é que é que esse encontro e a ação de vocês certamente o tarifa zero BH é o movimento que se manteve mais organizado desde 2013 como é que que vocês que que caminho vocês dariam pras pessoas que querem ser que nem vocês a primeira coisa é procure saber no sentido assim a gente está disponibilizando assim a gente sabe que o nosso alcance é curtíssimo né estamos aqui nas redes sociais etc mas assim a gente tenta fomentar o debate e tem esse conceito de massa crítica né de acumular até gerar uma reação em cadeia que fuja do nosso controle assim então a gente está sempre divulgando eu acho que a questão do transporte assim para dizer o que que a gente como que as pessoas podem chegar até nós também ou até uma organização eu acho que no final das contas o que a mobilidade o que que a gente tenta discutir aqui com a efetivação do transporte como direito social que é o que a proposta de Terefazero traz é a retomada da da cidade e do cotidiano para as pessoas pelas pessoas então assim hoje a gente vive um sistema urbano absolutamente opressivo alienante e que joga a gente na roda de moeda a produção que a gente está o tempo todo e quando a gente tenta trazer uma coisa tão relevante quanto o seu deslocamento cotidiano e buscar dar mecanismos para que a gente tenha controle sobre isso a gente está trazendo tentando abrir o espaço da cidade das coisas da cidade para isso também para que a gente tenha agência sobre o nosso cotidiano assim então mais do que só buscar gente nas redes sociais ou procurar saber do seminário acho que as pessoas tem que procurar se organizar de fato na escala local dizer sobre os problemas delas e dizer sobre as soluções que elas podem trazer e buscar escapar um pouco desse moinho maluco que é a vida contemporânea Obrigado André Letícia e Daniel vocês acrescentam alguma coisa? Eu acho assim de acordo com o que André falou eu acho que a gente tem uma uma missão nesse ano assim que que é coletiva e ela só pode ser feita se for construída de forma coletiva tanto em termos programáticos do que que a gente tem de construção de avanços o que que a gente quer de avanços para o 2023 democrático e o que que a gente faz em 2022 para conseguir isso assim então a gente trazer nesse ano como um ano de grande necessidade de mobilização de construção mas também sempre lembrando que essa construção ela é cotidiana e ela está aí nos nossos modos de fazer a vida de viver a cidade e de tentar reverter formas de exclusão que se perpetuam nos nossos espaços nas nossas vivências cotidianamente independente de enfim como eles estão institucionalizados então a gente precisa de colocar isso no nosso cotidiano e falar que todo mundo é muito bem-vindo e bem-vinda no nosso encontro seja na transmissão online seja aqui em Belo Horizonte na Escola de Arquitetura vai ser muito bom promover esse encontro obrigado onde vai ser a transmissão online vai ser no youtube do Nossa BH então é youtube.com barra o movimento Nossa BH qual que é o youtube Nossa BH no Google vocês acham Daniel você quer se despedir vamos lá eu acho que assim Antônio na verdade é o que o André e a Letícia falaram em suma busca e conhecimento tentando responder sua pergunta aí de como se envolver como se mobilizar quando a gente busca se inteirar sobre o que está acontecendo e entender em profundidade as questões é muito difícil não se envolver é muito difícil você permanecer neutro permanecer isenta isento em relação a algumas injustiças que ficam muito explícitas tem um texto do Miyakoto ele escreveu há muito tempo sobre o transporte coletivo de Maputo Miyakoto um escritor de Moçambique talvez um dos melhores escritores em língua portuguesa vivos atuantes hoje ele escreveu um pouco sobre a realidade era um texto curto sobre a realidade do sistema de ônibus em Maputo e aí ele fala de como a gente vai se acostumando a ver as pessoas empilhadas socadas isso vai ficando natural e a gente deixa de enxergar é como uma porrada todo dia toda hora você vai ficando anestesiada ela deixa de doer tanto assim e a gente vai se acostumando com coisas que deveriam ser inaceitáveis eu acho que assim a gente está vivendo no Brasil algumas realidades que não deveriam ser aceitáveis que a gente não deveria se acostumar e ver como algo normal desde a supressão sistemática de direitos de trabalhadores e trabalhadoras até naturalizar mortes então poxa vida covid a situação está mais controlada quem se vacinou não está a chance de morrer é muito menor é verdade a chance de morrer é muito menor mas não é por isso que a gente vai diminuir cuidados considerando que se uma proporção muito grande de pessoas se uma quantidade muito grande de pessoas se infectar vai ter uma proporção de gente morrendo ainda sabe é cuidado com a vida mas a gente acaba naturalizando é tão duro e é tão sistemático e é tão corriqueiro que a gente acaba se acostumando mortes por arma de fogo mortes no trânsito a gente naturalizou isso e os argumentos são muito parecidos assim a coisa precisa acontecer dessa maneira para acontecer senão não acontece será que não tem outros modos de acontecer será que a gente não pode ousar ter sonhos ter utopias de organizar as coisas de maneiras diferentes será que a gente não pode pensar em sistemas de transporte coletivo baseados em direitos e baseados em outras fórmulas de financiamento acho que na conversa aqui ficou muito claro ficou muito evidente que não se trata de proposta vazia no ar a gente está olhando aspectos muito concretos o trabalho que o Tarifa Zero BH realizou no ano passado um trabalho aí de formação de estudo incluiu algumas formações em direito tributário eu acompanhei uma delas minha cabeça ficou inchada assim eu saí com um advogado maravilhoso chamado Frank Tavares que fez uma apresentação assim absolutamente fenomenal e super detalhada sobre aspectos técnicos de como estruturar o sistema de financiamento Frank Tavares que vai estar no seminário inclusive aproveitar para mencionar isso mas eu acho que é isso a gente precisa sonhar a gente precisa ter propostas concretas bem fundamentadas e está fazendo exatamente o que a gente está fazendo agora Nesse sentido eu saúdo a iniciativa que vocês estão organizando vocês ou outras palavras estão organizando de fazer uma série não só desse programa especial aqui sobre mobilidade mas uma série completa procurando pensar diferentes aspectos diferentes perspectivas aí do que pode ser reconstruído do que pode ser resgatado no Brasil acho que é hora da gente pensar num resgate e ousar ter aí o sonho de viver uma democracia plena com as pessoas convivendo e com uma perspectiva interseccional a Letícia mencionou isso na primeira fala dela vou reforçar aqui no encerramento mas a gente precisa ter uma perspectiva interseccional que considere gênero que considere raça que considere desigualdade social onde a gente veja aí que as coisas estão conectadas as violências estão conectadas então as soluções também tem que estar a gente tem que ter pessoas negras em instâncias de poder a gente tem que ter uma diversidade maior nas decisões porque com uma diversidade maior a gente vai ser capaz de visualizar mais soluções se todo mundo tem o mesmo formato o mesmo padrão a mesma história as soluções vão ser sempre as mesmas apresentadas e a hora de sonhar de imaginar soluções novas acho que essa é a chave obrigado Antônio muito obrigado muito obrigado Letícia André Daniel eu acho que dentro dessa vocês contribuíram demais para a gente ir compondo aos poucos um conjunto de ideias para a reconstrução do Brasil em novas bases vocês contem sempre com outras palavras e fica de novo o convite para quem nos assistiu para ir em BH ou para acompanhar pelo link que está aí embaixo o encontro de luta pelo direito ao transporte rumo ao tarifa zero muito obrigado gente e até os próximos programas tchau 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 tchau